Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal TopSC Neste vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre cuidados que você deve tomar nessa Black Friday que vai ter hoje a noite, né? Depois da meia-noite Pra você não ter nenhuma surpresa no seu cartão de crédito, tá? Vou passar algumas dicas aqui, desculpe pelo vídeo que tá meio ruim, né? Porque eu tô saindo de pé aqui, tô segurando o celular e gravando com a câmera frontal do meu aparelho, tá? Mas pessoal, a primeira dica que eu tenho pra passar pra vocês aqui é a seguinte Compre em sites confiáveis, principalmente aplicativos como por exemplo o Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas Não compre em qualquer site que você vai ver hoje a noite Que você tá vendo alguma coisa, ela vai aparecer num site pra você Que tem um produto X lá que você queria há muito tempo e tá muito barato Esse produto vai aparecer pra você com preço muito barato Porque os sites usam cookies, né? E esses cookies fornecem essa informação que você tá em busca desse aparelho há muito tempo Desse produto, então vai aparecer pra você provavelmente como um produto atrativo pra você comprar Mas talvez em um site que não seja de confiança Então por isso que você deve tomar muito cuidado e já comprar em sites e lojas que já são de confiança De todos nós brasileiros, tá? Independente se seja daqui do Brasil ou um site internacional Mas compre nesse site A segunda dica e muito importante pra você que vai comprar nessa Black Friday E tá esperando há muito tempo pra você comprar esse produto é Crie um cartão virtual somente para a finalidade daquela compra, tá? Por que usar um cartão virtual e não o seu cartão de crédito que você usa no dia a dia? Porque um cartão virtual, pessoal, você pode criar ele com um determinado valor E somente para aquela compra específica e depois esse cartão não vai funcionar mais Se o golpista querer usar o teu cartão virtual depois Ele não vai conseguir fazer mais nada e assim ele não vai ter êxito No que ele tava planejando fazer com os seus dados ali Por isso que é muito importante você usar um cartão virtual e não o seu cartão de crédito que você usa no dia a dia, beleza? Pessoal, essas foram algumas dicas pra você tomar cuidado aí nessa Black Friday Pra você não tomar um golpe na internet ou em qualquer lugar que seja Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei Se inscreve no canal e ative as notificações E compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais Como Facebook, Whatsapp e Instagram E outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e boas compras! Tchau, tchau!